Esta é a série princípios que o Está Escrito preparou especialmente para você. A teoria da evolução afirma que tudo começou com o Big Bang, que o tempo foi capaz de criar tudo o que existe. Será que somos todos frutos do acaso? Ou existe outra alternativa para a origem da vida? Hoje o Está Escrito convida você a pensar e refletir na pergunta como surgiu a vida. Ele permaneceu através dos tempos. O Livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está Escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Que ideia você faz de Deus? Você acredita que Deus existe? Vamos ver o que as pessoas estão pensando. Acredito. Porque eu acho que acima de qualquer coisa, nós temos que ter uma fé em alguma coisa. Acredito. Acredito sim. Porque eu acho que Deus, que Ele criou tudo mesmo, eu acho que Ele está presente em todo lugar, com todo mundo. Acredito. Acredito pelos fundamentos da religião que eu tenho, sou católica e tenho também uma fonte de fé. Eu tenho que saber de onde vem a criação do mundo e para mim é o que mais me convence. Quando eu tinha quatro anos de idade, pelo menos duas vezes por semana, minha mãe costumava visitar minha avó. Depois do almoço era praxe me colocar para dormir. Eu odiava ter que parar de brincar para ir dormir. Mas de certa forma eu amava dormir no quarto da minha avó. É que na parede, bem na frente da cama, tinha um quadro muito diferente. Por trás dele tinha uma luz vermelha. O quadro retratava duas criancinhas brincando ali na beira de um despenhadeiro, enquanto um anjo as guardava com duas asas abertas, bem grandes. A luz só era acesa quando a gente deitava para dormir. Então as janelas eram fechadas, a luz do quarto era apagada. E eu ficava olhando para o quadro, aquela luz vermelha, ela era tão bonita. Quando eu via, eu já estava acordando. Eu nasci num lar cristão. Desde pequeno, era levado à igreja. E cresci ouvindo que Deus foi quem criou tudo. E logo que eu comecei a ler, era só abrir a Bíblia e estava escrito no primeiro verso. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sempre ouvi dizer também que cada um de nós tem um anjo da guarda. Igualzinho ao do quadro da minha avó. No meu universo dava a impressão que todos no mundo eram cristãos. Ou pelo menos acreditavam em Deus. Foi no ginásio que pela primeira vez na minha vida eu ouvi falar que alguém não acreditasse que Deus criou o mundo. Um professor de história me ensinou uma história da criação muito diferente daquela que eu tinha ouvido a minha mãe contar. Ele falava de evolucionismo, de um tal de Darwin, de homens das cavernas. A princípio eu fiquei maluco, enfurecido. Tentei questioná-lo. Mas como um menino poderia argumentar com um professor? Embora ele nem tentasse me ganhar pela simpatia, ele foi o primeiro a me mostrar que atrás do meu pequeno mundo existia todo um universo enorme de pessoas que não acreditavam em Deus da maneira como eu acreditava. Era como se o encanto estivesse começando a querer se quebrar. Sabe, parecido com aquele que as crianças sentem quando descobrem que o Papai Noel não existe? Pela primeira vez eu me perguntei, pode mesmo ser que Deus não exista? Cresci como qualquer outra criança, via televisão, brincava de bola, brigava na rua, gostava de cachorros. E como toda criança, fui aos poucos também sendo bombardeado pela mídia, que começou a pregar o evolucionismo como uma verdade científica. Ao mesmo tempo que outros professores começavam a minar ainda mais a minha fé num criador. O mais incrível é que mesmo na juventude eu continuava indo à igreja, ouvindo sermões e sentindo dentro de mim a mesma necessidade de Deus que eu sempre senti. Era como se eu duvidasse de algo, mas não ousasse perguntar a respeito, com medo até de saber que aquilo fosse verdade. Eu não era o único assim. Ainda hoje, muitos duvidam da existência de Deus e não procuram saber a verdade, porque têm medo. Uns têm medo de procurar a Deus na ciência e não encontrá-lo. Outros têm medo de encontrá-lo. Então, um dia aconteceu. Eu tive que tomar uma decisão. Eu estava no colegial e, como sempre fazia, mesmo sem argumentos, eu desafiei a minha professora de história. Como eu desafiei, ela me desafiou de volta e me pediu um trabalho que deveria ser apresentado de forma oral. Um trabalho falando sobre criacionismo, evidências científicas de que existe um Deus criador. Nem a minha professora podia imaginar o quanto aquele trabalho foi importante para mim. Ela conseguiu acabar com a minha dúvida. Nunca mais me conformei em ficar enquadrado ali naquela classe de pessoas que sempre se conformam em aceitar tudo simplesmente pela fé. Você gostaria de saber o que foi que eu apresentei naquele trabalho? Logicamente que eu não tenho mais o trabalho hoje, mas as bases de tudo que eu estudei e do que me convenceu estarão no que você vai ver agora no nosso programa. Darwin tentou explicar a origem da vida. Com certeza, a ciência se desenvolveu muito nos últimos anos. Por isso, a primeira coisa que eu fiz foi correr para ler o que os cientistas biólogos tinham a dizer sobre os últimos estudos científicos, sobre o tal Big Bang, a explosão que teria dado início a tudo. Sabe o que eles dizem a respeito de como estão os estudos científicos a respeito da origem da vida? Gostaria de saber o que uma cientista bióloga diz? Doutora Márcia. Bom, a origem da vida é um dos campos mais fracos da teoria da evolução. Porque até hoje não existem experimentos, bons experimentos que comprovem a origem da vida. Até hoje não se conseguiu nada que chegue nem perto disso. Ano passado completou um século, meio século, desculpa, 50 anos desse experimento Miller. E algumas publicações, inclusive, começaram, como revistas, começaram a mostrar, tipo, como essa área de pesquisa da evolução, da origem da vida, está realmente empacada. Não se conseguiu quase nada. Pelo contrário, o que se vê hoje em dia, cada vez mais, é que os seres vivos, as células, são muito mais complexas do que se imaginava a princípio. E cada vez fica mais difícil de você explicar a origem desses seres a partir de substâncias inorgânicas no passado. E alguns pesquisadores, então, eles fizeram alguns cálculos para poder saber qual seria a probabilidade de você ter uma proteína dessa sintetizada ao acaso. Ou seja, quanto tempo você demoraria para ter isso. Então, se você tiver aceitadas estimativas de que haveriam muitos aminoácidos presentes numa superprimordial, 10 elevado a 44 aminoácidos, e se você puder simultaneamente adicionar um novo aminoácido a cada uma dessas 10 elevado a 44 cadeias de proteínas em formação, e se você adicionasse um aminoácido por segundo, sem parar nenhum momento, você precisaria de ter um período de 10 elevado a 23 anos para ter a probabilidade de 95% de obter uma proteína, no caso do exemplo aqui, seria uma proteína chamada citocromo C, que é uma proteína que existe em praticamente todos os seres vivos. Então, você precisaria de 10 elevado a 23 anos, ou seja, 10 com 23 zeros na frente, para você obter uma proteína se você fizesse a coisa dessa forma casual. Só para vocês terem uma ideia, 10 elevado a 23 anos é 10 trilhões de vezes mais do que a idade que se aceita geralmente para o universo. Então, isso daí é um sinônimo de uma coisa impossível, né? Ou seja, é realmente impossível você formar uma proteína com essa informação, com esse conteúdo, uma proteína que realmente funcione. Agora, imagina que aquela bactéria mais simplesinha, ela precisa de mais de 400 genes e mais de 400 proteínas para poder funcionar corretamente. Bem, como eu sempre tinha ouvido falar que tudo surgiu de uma única bactéria, eu tinha duas perguntas importantes. Primeiro, os cientistas que acreditam na evolução nunca conseguiram responder. Eu entendo que eles digam que tudo se originou dessa tal bactéria inicial, porque ela é muito pequenininha. Mas de onde essa bactéria inicial surgiu? Do nada? Segunda pergunta, será que essa tal bactéria inicial é algo tão simples assim que pode aparecer por acaso? Que tal saber da doutora Márcia? Mas quanto de informação genética tem no DNA de uma bactéria? Ou seja, quantos genes? Gene é aquela unidade que vai produzir uma proteína e vai assim dar uma característica para o organismo, né? Então, por exemplo, nós temos olhos azuis porque nós temos genes que determinam a coloração azul do olho ou a coloração escura do olho. Então, as bactérias, só para comparar, uma bactéria muito simples, a mais simples que se conhece é a micoplasma genitália. Essa é uma bactéria parasita e ela possui cerca de 471 genes. Então, vocês vejam que isso daí é muita informação genética, é uma quantidade muito grande de informação genética. E ela, essa bactéria que é parasita, ela não precisa de tantos genes porque grande parte do que ela precisa, ela tira da célula onde ela vive. Mas vamos ver, então, uma célula que, uma bactéria de vida autônoma, ou seja, que sobrevive por si própria. A estirista coli é um bom exemplo. É uma bactéria que vive dentro do intestino humano e ela é considerada, então, autônoma, consegue viver independente de outras células. Ela tem cerca de 4.288 genes. Ou seja, muita informação genética. Então, quando a gente pensa em informação genética, de onde veio essa informação genética? Quando você pensa em informação, tipo palavras, linguagem escrita, alguém criou essa informação. Então, quando você pensa em informação genética também, como é que essa informação genética pode ter surgido do acaso? Isso é uma das grandes dificuldades que a teoria da evolução tem para explicar. É por causa de coisas assim que Einstein fez a seguinte declaração. A ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Mas não era só Einstein que acreditava em Deus? Entre os cientistas, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, Luiz Pasteur, Werner von Braun. Então, mas e os cientistas de hoje creem em Deus? Embora as pessoas achem que para ser cientista não pode acreditar em Deus, na verdade é ali, meio a meio, quase a metade dos cientistas acredita em Deus. Recentemente foi divulgado o resultado de duas pesquisas feitas com cientistas a respeito das suas crenças religiosas. A primeira foi realizada em 1916. 40% dos cientistas avaliados disseram acreditar em Deus. 45%, só cinco a mais, disseram não acreditar em Deus. 15% não responderam. O mais interessante é que a pesquisa foi repetida em 1996. 80 anos depois de tanto desenvolvimento científico. E sabe qual foi o resultado? 40% dos cientistas disseram acreditar em Deus. 45% disseram não acreditar em Deus. E 15% não responderam. Por que será que mesmo depois de 80 anos de desenvolvimento da ciência, um desenvolvimento tão grande, a crença dos cientistas em Deus não mudou? É lógico que é porque existem evidências científicas da existência do Criador. Na minha adolescência eu vivia olhando assim para os carros e pensando. Bom, eu nunca acreditaria se alguém me dissesse que um carro poderia surgir de uma explosão cósmica. E eu ia acreditar menos ainda se dissessem que depois da explosão a chave estava lá no contato, alguém virou e ele funcionou. Aí então eu pensava de novo. Com certeza o corpo humano é muito mais complicado do que um carro. Como está escrito aqui, em Salmos 139,14. Salmos 139,14. Graças te dou, pois de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Mal sabia eu o quanto o corpo humano é muito mais complicado do que um carro. Mas Deus queria mostrar a todos que Ele é o Criador. Por isso deixou a ciência como prova de tudo. Que tal conhecer ao menos algumas partes do corpo? E que tal começar pelo olho? Por essa ilustração maravilhosa, científica, que nós preparamos para você. Olha ao seu redor. O que você vê? Quando você olha ao seu redor, facilmente você pode ver todos os objetos. De perto, de longe, todas as suas cores, formatos, tamanhos. Você sabia que para essa visão acontecer, precisam acontecer um monte de reações e interações complicadas em seu corpo? O olho humano tem um mecanismo completamente automático e que funciona perfeitamente. Ele é feito da combinação de 40 partes diferentes. Cada uma delas executa uma parte importantíssima para que você consiga enxergar. Qualquer defeito em uma dessas 40 partes, isso tornaria impossível a sua visão. A camada transparente na frente do olho é a córnea. Logo atrás está a íris. É a íris quem dá a cor dos olhos. A íris também consegue ajustar o seu tamanho automaticamente de acordo com a intensidade da luz que ela recebe. É que existem vários músculos ligados à íris. A coisa funciona assim. Se estamos em um lugar escuro, por exemplo, a íris dilata. Aumenta de tamanho. Para receber o máximo de luz possível. Quando a intensidade da luz aumenta, aí ela se contrai. Diminui automaticamente de tamanho. Para diminuir também a quantidade de luz que entra no olho. Agora repare como funciona esse ajuste automático da íris. No momento em que a luz entra no olho, um impulso nervoso é transmitido ao cérebro, informando a presença e a intensidade da luz. O cérebro imediatamente manda de volta um sinal e dá a ordem para que os músculos se contraiam mais ou menos. Vamos supor que estamos olhando uma fruteira de cristal cheia de frutas. Os raios de luz que vêm dessa fruteira para o nosso olho passam através da córnea e da íris e são focalizados na retina pelo cristalino. São as células da retina que percebem a luz. Mas o que acontece na retina para que as suas células percebam essa luz? Quando as partículas de luz atingem as células na retina, elas produzem um efeito em cascata. Como se fossem uma fila de pedras de dominó bem arrumadas uma do lado da outra. A primeira pedra de dominó nas células da retina é a molécula chamada 11-cis-retinol. Quando um fóton de luz chega até ela, essa molécula muda sua forma. Isso força a mudança de forma de outra proteína, a rhodopsina, porque as duas estão fortemente ligadas. Agora, a rhodopsina também toma outra forma para poder se ligar a outra proteína, chamada transducina. A transducina já estava presente na célula, mas elas não podiam interagir antes, porque as suas formas eram incompatíveis. Bem, agora, depois dessa junção toda, outra molécula chamada GDP também se liga ao grupo. Agora, as duas proteínas, rhodopsina e transducina, além da molécula química chamada GDP, estão unidas. Complicado? Só que o processo da visão está só começando. Agora, esse composto chamado GDP tem um formato apropriado para se ligar a outra proteína chamada fosfodiesterase. Depois dessa união toda, o formato da molécula que foi produzida vai começar a ativar uma série de reações químicas dentro da célula. Esse mecanismo muda toda a concentração de íons, sódio, na célula e produz energia elétrica. Essa energia elétrica estimula o nervo que fica atrás da célula da retina. E assim, a imagem que no início chegou ao seu olho em forma de luz acaba se transformando em sinal elétrico. Esse sinal contém a informação visual sobre os objetos observados. E agora, o que acontece com esses sinais elétricos? Bem, para que a visão funcione, os sinais elétricos têm que ser transmitidos para o cérebro, lá no centro da visão. Só que as células nervosas não estão conectadas umas às outras. Existe um pequeno espaço entre os seus pontos de contato. Como então os estímulos elétricos continuam o seu caminho? A esta altura acontece outro conjunto de operações complicadas. A energia elétrica é transformada em energia química. E ela faz isto sem nenhuma perda de informação do que está sendo transportado. Dessa forma, a informação é transmitida de um nervo para o próximo. Tudo através de neurotransmissores, que ficam nas células nervosas. No momento em que ele é transferido para o próximo nervo, o estímulo é novamente convertido em sinal elétrico e continua o caminho até chegar ao cérebro. Muito bem, o sinal chegou ao cérebro, no centro da visão. Mas como o cérebro pode saber que coisa é aquela que o olho viu? Bem, ao receber o sinal, o cérebro pega a informação, vai lá no arquivo cerebral e compara com as coisas que ele já viu antes. Depois de fazer a comparação, ele interpreta que aquilo é uma furteira de vidro. Todas essas operações incríveis acontecem em uma fração de segundo. Só que enquanto isso, milhões de outras operações e reações continuam acontecendo em nosso corpo ao mesmo tempo e sem parar. Agora, leva em consideração de que no tempo de Darwin, a ciência era iniciante e ele não sabia nada disso. Aqui nessa casa, Charles Darwin viveu durante 40 anos de sua vida. Foi aqui, em meio a esse refúgio na natureza, que ele preparou o seu livro A Origem das Espécies, que foi lançado em 1859. Isso revolucionaria o mundo desde então e lançaria uma terrível sombra de dúvidas sobre a Bíblia e a existência de um Deus Criador. O próprio Darwin reconheceu o planejamento extraordinário do olho e confessou o seu desespero numa carta que escreveu a Anna Gray em 3 de abril de 1860. Ali ele diz assim, As teorias de Charles Darwin escandalizariam o mundo da sua época. A igreja e a própria rainha Vitória se colocariam contra ele. Hoje a situação é bastante diferente. Não é à toa que nós encontramos o rosto de Charles Darwin estampado na nota de 10 libras ao lado do rosto da rainha Elizabeth II. Ele está aqui como um selo determinando a quem pertencem o coração, a mente e o destino de uma nação. A Inglaterra é hoje um dos países mais ateus do mundo. Você acha mesmo que todas essas reações tão complicadas e tão bem sintonizadas e sincronizadas que acontecem no olho aparecem por acaso? De uma explosão? Todas essas perguntas, indagações sobre o evolucionismo, evidências do criacionismo, deixaram a minha professora de ciência sem resposta. Mas teve alguma coisa que fez com que ela ficasse muda. É que até agora nós falamos de biologia, de corpo humano, visão. Mas pense bem, nós não somos só corpo, só matéria. Existe algo mais dentro de nós. Nós pensamos, raciocinamos, temos capacidade de transcender, de pensar em Deus. Bom, se o homem tivesse sido formado de uma simples explosão, então depois que o corpo do homem foi formado, da onde apareceu essa consciência? Você não é fruto do acaso, você é a realização do sonho do grande Criador. Cada vez que nós nos olhamos uns para os outros, cada vez que eu olho você, eu me lembro que você é fruto do amor de Deus. Deus planejou criar você. Isso é muito importante, porque nós, você e eu, valemos o sangue de Cristo. Isso nos torna a cara do Pai. Quem é o seu Pai? Meu Pai é o Senhor Deus. Ele é o seu Pai também. E por isso todos nós nos tornamos irmãos, a partir desse amor maravilhoso do Pai, que nos une a todos. Quando eu olho pra você eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão. Você vale o sangue de Cristo. Você é a glória de Deus. Você é a grande esperança De mostrar pro universo que o amor de Jesus valeu. Quando eu olho pra você eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus. Por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão. É meu. É meu irmão. É meu. É meu irmão. Toda vez que eu vejo um quadro muito bonito, uma pintura que me chama atenção, eu gosto de olhar quem foi que pintou. A assinatura. E quando eu olho pra um bonito pôr do sol, um céu alaranjado, uma verdadeira pintura da natureza, eu gosto de pensar que isso também tem um Criador. você não tem fé suficiente pra acreditar nisso? Falta um pouco? Falta um pouco? Não tem problema. Nós queremos ensinar mais pra você. Mas sabe, Deus é o grande Criador. Ele é o grande escultor. Deus é o grande realizador da sua vida. que tal deixar Deus tomar conta de você hoje? Só hoje. E amanhã você pede por amanhã e depois, por depois. Mas hoje eu quero colocar a sua vida na mão de Deus. Ore comigo. Senhor Deus, queremos abençoar essas vidas que hoje estão olhando pro Senhor. Quem sabe com tantos questionamentos nas suas mentes, na sua cabeça. Tome conta dessas vidas, Senhor. Abra as mentes, os corações. E que, Senhor, a verdade, a verdadeira ciência possa tomar conta de todos esses queridos Seus que aí estão. Cada um na sua casa, no seu lugar de trabalho, ouvindo a sua palavra. Toma conta da nossa vida por hoje, Senhor. Enche o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje você pode ver que a evolução não tem como provar que o acaso é o responsável pela origem da vida. Você pode ver também que a probabilidade da vida ter surgido do acaso é tão remota que o mais razoável é acreditar que há uma inteligência superior coordenando, planejando, criando e mantendo a vida no universo. Mas se você quer se aprofundar ainda mais no tema de hoje, trabalho escolar, você poderá solicitar agora mesmo a revista Princípios. Nela você vai encontrar uma argumentação coerente com o que diz a palavra de Deus. E no final de cada tema, você encontra um guia de estudo para você ampliar os seus conhecimentos. Ligue agora, escreva um e-mail ou envie uma carta. Nada vai nos dar mais alegria do que o seu contato. Nós temos uma equipe completa, pronta para atender você. Quem sabe o programa de hoje deixou algumas dúvidas a mais na sua cabeça. Que bom! É para isso que o Está Escrito Serve também, para abrir para você novos horizontes. Mas se você ainda tem dúvidas, o lugar certo é aqui. Vamos esclarecer junto as dúvidas. Eu vou ficar esperando você aqui, nessa casa bonita. Essa é a nossa casa, nosso lugar de encontro. E até o nosso próximo encontro, não se esqueça. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você vale o sangue de Cristo Você é a glória de Deus Você é a grande esperança De mostrar para o universo que o amor de Jesus valeu Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus Criou você e amou você É por isso que você se parece com Deus Por dentro e por fora A toda hora Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus